Está no ar o Bastidores do Poder, hoje é quarta-feira 27 de novembro de 2019. Boa tarde, Zezé de Lima. Muito boa tarde, Marcos. Muito boa tarde a todos os ouvintes, telespectadores, pessoal da casa. Sim, bora. E boa tarde, Rosa Guglielminete. Boa tarde. Hoje o seu sobrenome quase não saiu. Guglielminete, agora sim. A gente começa o programa falando do julgamento que acontece agora no Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Então, tem o julgamento do caso ali do sítio de Atibaia, um recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E a gente, nesse momento, esse julgamento está em intervalo. Zezé, a gente tem alguma perspectiva em relação a esse julgamento desse recurso? Ai, menino, eu tinha. Agora já estou em dúvida, depois do voto do Gebran. Bom, quem está julgando, então, é a oitava turma do TRF4. Essa oitava turma é formada pelos desembargadores João Pedro Gebran Neto, Thompson Flores e Leandro Paulsen. E o Gebran Neto já deu o voto dele. Ele, tudo que foi colocado pela defesa do Lula, ele rebateu, manteve, aparentemente, manteve a sentença. Vamos ver depois como é que fica, se vai reduzir ou não. Mas a gente havia falado sobre a questão da Gabriela Hardit, que ela foi acusada de ter praticado copia e cola, né, na sentença. É, copiado uma sentença do Moro lá no Triplex. Ele rebateu isso daí, disse que tudo que foi copiado e colado foram coisas que estão sendo valorizadas demais, porque não tem nenhuma relevância, porque são coisas, não é que sejam técnicas, mas praxe, assim. Então, que isso e isso é normal acontecer. Falou em relação lá à sentença do Supremo, a decisão do Supremo, sobre a história de delator falar antes do delatado. Diz que isso não aconteceu, porque todo mundo, nesse caso do sítio, entregou as alegações finais exatamente na mesma hora, no último minuto do segundo tempo, então não houve ninguém prejudicado e nem beneficiado com isso daí. E ainda cargou mais no Supremo Tribunal Federal, que não deveria ter feito isso, porque jamais poderia retroceder uma norma que foi criada e que não estava prevista em lugar nenhum. Zanfan, Rose... Pois é, o voto dele, na verdade, o que ele decidiu foi sobre as teses apresentadas pelos advogados do Lula, ele ainda não analisou, Zezé, a questão, sem entrar no mérito da ação, se ele deve dizer que se o Lula é culpado ou inocente, ele vai fazer isso agora depois do almoço. Mas, assim, mas foi uma derrota pra defesa do Lula, porque estava todo mundo achando que seria diferente, e ele vem, então, e desconstrói a tese da defesa e dá um puxão de orelhas, como você colocou no Supremo Tribunal Federal, dizendo que não deveria ter criado nenhuma nova situação, já que estava colocado a decisão em que... já estava criado, ou seja, o delator e delatado apresentam a defesa de todo mundo junto, né, nesse processo. Então, assim, eu acho que foi um balde de água fria, e agora tem que esperar a decisão dos outros dois desembargadores pra ver o que vai acontecer com o caso do sítio aqui de Atibaia do Lula, né? É, porque essas questões, né, a decisão em cima da resolução do Supremo acerca das aligações finais, e também da Gabriela Hardit, eram questões preliminares ao julgamento do mérito em si. Então, nesse sentido, ele já julgou, e aí, eu não sei se os outros ministros julgam essas preliminares agora também, e só depois vão pro mérito. Enfim, esse julgamento vai demorar, gente, vai varar a tarde e chegando até a noite. E a gente acompanha, né, todo esse julgamento na nossa programação aqui na Band. Olha, tem uma coisa legal aqui, sobre... porque a defesa do Lula também tinha colocado uma questão dizendo que o Moro era suspeito, por isso deveria ser julgado por isso. O Gembran, Zezé, disse que a defesa não provou que o ex-juiz quebrou sua imparcialidade, não houve atuação do Moro depois que ele se demitiu para assumir o Ministério da Justiça. E ele veio desconstruindo várias questões que foram colocadas em relação ao Moro, ao próprio Deltan, a tudo que a defesa... porque o que a defesa fez? Quis dizer que houve uma perseguição política e que o Lula, então, estava sendo julgado num processo que foi fantasioso, sem provas, e aí o Gembran vem e desconstrói tudo que foi colocado pela defesa, né? Inclusive a defesa dos outros acusados, que é o Roberto Teixeira, advogado do Lula, que teria providenciado aí contratos falsos, defesa do Fernando Bittar, que no papel é o dono do sítio, e do Bunlai também, que era o cara que teria pedido aí auxílio à Odebrecht, à OAS, para essa reforma do sítio de Atibaia, essa reforma que acabou sendo, no final, o que comprometeu o próprio Lula, né? Porque, afinal, ninguém entendia como que eles poderiam fazer uma reforma tão cara num sítio que fosse do Fernando Bittar, que não era ninguém na ordem do dia. É mais que isso, né? E você tinha remédios com o nome da dona Marisa, com o Lula, eles que usavam, os próprios empresários disseram que quem definiu e tocou a reforma foi a dona Marisa. Então, assim, sabe, Zezé, eu acho que prova, nesse caso, tem bastante, de que o Lula, efetivamente, era o dono do sítio. O que não se tem é o nome dele no papel. Bom, a gente vai acompanhando esse julgamento durante toda a nossa programação.